Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Então galerinha, a gente terminou aqui ó, fizemos aqui uma mesinha pra mamãe Alves, ela tá ali tomando banho Foi com, tá simplesinha, mas foi com todo carinho, o bolo aqui ó, eu e a Juju que fiz e a Duda Salgadinho, alguns docinhos, docinho aqui ó, aqui alguns bombons E aqui o enfeitinho que a gente fez ó, das bolas, olha aí ó E é de todo o coração, do Júlio, da Júlia e da Duda pra mamãe Alves, viu ó Foi de todo o coração, ela já já vai vir pra gente cantar os parabéns dela E foi um vídeozinho curtinho que a gente vai fazer, porque só ia cantar os parabéns dela e mostrar pra vocês E a gente comer aqui esse bolo delicioso que o papai Alves fez, viu ó Tá muito bonito E fica até o final do vídeo galerinha, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações De nada E a meta de like galerinha é 100 likes E não esquece, assiste nossos vídeos, hein Todo dia tem vídeo no canal Meio dia E a noite tem vídeo no canal Meio dia e a noite tem vídeo no canal Todos os dias galerinha, assiste lá nossos vídeos Curte lá, comenta, viu E aí vamos com a gente Dois mil anos depois Pronto galerinha, aniversário está aqui já, olha Vamos cantar os parabéns da mamãe Alves Essa surpresinha foi pra ela aqui, ó Muito bom E foi o dia todinho de surpresa pra ela, né Café da manhã Almoço, eu já não fiz nada Mas foi o dia deitada hoje E agora, olha O bolinho dela aí, galerinha Vamos torcer os parabéns, viu Ficou bonito Ficou mais gostoso do que o meu Você que eu aproveito pequeno, né Que ele fez hoje Eu fiz, viu, galerinha, ó Foi muito bom A profissional já, boleiro E vamos cantar os parabéns da mamãe Alves agora Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho lá, galerinha Ajuda essa família cada vez mais, galerinha Compartilha Quanto mais você puder compartilhar esses vídeos da gente Todo dia tem vídeo no canal Olha nossos vídeos lá Vídeo muito maravilhoso, viu Curte lá, galerinha E aí, mamãe O que você quer dizer Para os seus galerinha aí Para a galerinha Para os nossos estados Novos inscritos Enganchei Então, gente Muito obrigada, né Por eles terem feito isso Eu fiquei muito feliz, né Porque de manhã Foi café da manhã Fizeram almoço E agora o bolo, né E aí, Zé Não venha pra cá Não faça nada Fique deitadinho aí Que a gente vai fazer tudo E fizeram mesmo E ficou bonito, viu O bolo Então, gente Hoje a mamãe Alves Tá completando o ano Não tem vela Esqueci, galerinha Mas a mamãe Alves Tá completando 39 anos Hoje Então é isso, galerinha Vamos pra ter Os parabéns Não tem vela Mas não tem problema, né No dia A gente se diverte assim É só comemoração, né Gente Só a gente mesmo Aqui em casa Porque também não terminou Essa pandemia, né Graças a Deus Tá bem melhor, né Mas é isso Então bora lá Então, parabéns Um, dois, três Parabéns a você Nesta data querida Muita felicidade No fango de vida Vai É big, vai É big É big, é big, é big É hora É hora É hora É hora A G Vai Vamos, vamos Vamos aí, rapaz Vai Êêêêê Êêêêê Agora é só pra velha A velha, velha Êêêêê Não, não pode mais Soprar assim não É assim agora Vai, gente Não, mas tá bom Tá bom Essa gente E a bola caiu, galerinha Então é isso, galerinha Fiquei muito feliz Que você Chega agora Vamos comer, né Vamos comer Vamos atacar Ó, galerinha, ó Se sinta servido A velha comeu tanto bom Que a gente quer um salgadinho Do docinho Do docinho Pera aí, galerinha Vou aqui Docinho Muito bom Muito bom, velho Vai, bota aí Passa um beijo Olha, gente Do docinho Fizeram até docinho Vai, galera Vai Pegar assim, né Gente, eu já tô atacando Do docinho Refreio com salgado É bom, né É bom Ó, Dudinha Tem até pirulitinho Ó, olha O doce tá muito bom Obrigado Olha, galerinha É presí, né Ó E fica até o final do vídeo Galerinha Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa lá o sininho Galerinha, é tão bom Brigadeiro com refreio Salgado de gente Estão servidos Hum, muito bom Muito bom Gostei muito Dá surpresa muito mesmo E bora pra cá, né Vamos ver Vamos ver Galerinha, muito obrigada A todos vocês Que nos acompanham Gente, eu tô muito feliz Espero muito O que eu desejei Gente, com essa velha imaginária Mas eu pedi a Deus O próximo ano Seja um ano de paz Saúde pra todo mundo Que todo mundo Posso viver Melhores dias Do que eu O ano de 2021 Foi Foram dias difíceis, né Então é isso, gente Tô muito feliz Pela minha família, né Muito obrigada A todos vocês Que me deram Se parabenizar no Insta Que me deram Se parabenizar no Face, né Pelo WhatsApp Um beijo Então é isso, gente O vídeo foi esse Fiquei muito feliz Muito emocionada Deixou muito like Nesse vídeo Se inscreve no canal Pelo inscrito Ativa o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Gente Segue a gente no Instagram Familiar Oficial E no Kawai Gente, a gente também tá lá no Kawai Familiar Oficial, tá bom E no canal Júlia Eduardo Alves Um super beijo E até o próximo vídeo E a gente vai atacar O bolo esplendorinha Tchau